Galerinha fazendo uma caminhada Nesse pôr do sol lindo né mãe Não tem coisa melhor não né Tem não, é a melhor coisa do mundo É isso E olha que trem mais bonito Essa paisagem Tem até um laguinho ali, olha lá pra você ver Deus é tão perfeito É que foi apaixonado né Olha aqui Isaac Olha meu pé mãe, que que é isso Não faz isso Não faz isso não mãe Olha aqui Isaac Meu Deus do céu Não tá chegando nada mãe, pode levar aqui É galerinha Um sem decoração com um humano Tá burra Tá rindo Tá rindo É galerinha É Vê um sem decoração com um humano aí Passando correndo com o carro Isso daí gente E ela rindo Que isso mãe, que você tá rindo Eu tô rindo, eu tô rindo Eu tô rindo assustado Isaac Olha como é que não ficou É que Deus perdoa essas pessoas ruins E aí E aí E aí Obrigado.